Salve galera, eu sou o Thiago Pugliese e hoje eu estou aqui para falar sobre mobilidade articular. Para vocês que me acompanham direto, sabem que eu tenho um conteúdo que falo só sobre mobilidade, mas eu fiz questão de fazer esse treino aqui, que é um treino de mobilidade, para a gente poder trabalhar bastante isso, poder trabalhar juntos e fazer um treino exatamente como eu faço quando eu vou fazer uma sessão de treinamento com o meu corpo todo, completa. Está preparado? Galera, eu vou começar de baixo para cima, vou começar com o meu tornozelo, então a gente vai começar aqui embaixo, imagina o meu pé no chão, e aí eu vou direcionando o meu joelho para fora da linha da ponta do meu pé, e eu vou direcionar o meu joelho até ele ir lá para frente, até eu começar a querer ter vontade de levantar o calcanhar. Eu vou mostrar só algumas repetições para você, mas eu recomendo que você faça 10 a 12 repetições para cada lado, e sempre quando você chega no final da posição, você vai até o finzinho e dá uma forçada, vai até o momento que você percebe que o seu calcanhar está querendo levantar do chão, trava, não deixa e volta. Então, 1, 2, vai até 12, 10 repetições. Essa variação é bem legal também, imagina você aqui, joelho estendido, ou uma semiflexão, você empurra e puxa, mas com força, gente. Não adianta você fazer mobilidade mais ou menos, tem que empurrar e puxar forte, tá? Como essa articulação é uma articulação que faz rotação também, vamos tentar rodar esse tornozelo, percebe? Rodei para um lado e rodei para o outro. E é isso aí, desse jeito, você já vai dar uma bela soltada no seu tornozelo. Nessa mesma posição, para a gente alongar a partir daqui da musculatura do joelho, eu vou segurar a minha coxa com meus dois braços e vou estender meu joelho, fazendo esse alongamento de cadeia posterior. E eu subo, é impressionante, você sente até tremer um pouquinho, porque de tanto que se alonga a musculatura de trás da coxa. Eu recomendo sempre, galera, se você não está conseguindo estender o joelho, deixa um pouquinho mais distante. Então, não estou conseguindo estender o joelho, deixa um pouquinho mais distante. E aí vem, estendi, voltei, estendi, voltei. Estou fazendo tudo com a perna esquerda, tá? Terminou, braços no chão, você vai chutar lá para cima com o joelho bem estendido e deixar o joelho de base, empurrando o chão. Então, não deixa ele levantar seu quadril, você desce e sobe, controlando o movimento. Esse é um alongamento bem legal de cadeia posterior. Então, ó, saí do tornozelo e estou usando aqui a articulação do quadril, joelhinho, para poder estar alongando toda a musculatura de cadeia posterior. Esse aqui é uma variação que eu gosto muito também. Fico com os pés bem próximos, joelho quase na linha do tornozelo, mão no chão. Eu me estendo lá em cima, ó, desse jeito eu solto o tornozelo da perna de trás, alongo cadeia posterior e chego lá no chão, ó. Ó, estendi e voltei, estendi e voltei. Essa é outra variação bem legal para a gente estar alongando aí tanto a cadeia posterior quanto a musculatura de tornozelo. Pus meu pé um pouquinho para frente e aí vou alongar, ó, dois músculos ao mesmo tempo. O iliopsoas, quando eu for lá para cima, lá para frente, perdão, alongo o iliopsoas, tento contrair meu glúteo. Quando eu voltar, eu tento trazer o meu peito lá na minha coxa e alongo minha cadeia posterior. Então, ó, fui lá para baixo, alonguei a parte da frente da coxa, fui, ó, aqui com o peito na coxa e alongo a cadeia posterior. Essa é outra variação muito legal. Esses todos são alongamentos que a gente está alongando toda a musculatura do quadril, posterior de coxa, iliopsoas, são variações. Nessa mesma posição, ó, eu posso deixar os meus pés afastados e aí eu vou com uma mão lá no meu pé oposto, volto, vou com a outra. Outro alongamento bastante forte de cadeia posterior. Voa com uma, voa com outra. E desses alongamentos, acabam saindo vários outros. Com criatividade, dá para a gente fazer inúmeras variações. Imagina que aqui eu posso fazer o simples movimento de espreguiçar lá em cima e alongar lá embaixo. Espreguiçar lá em cima e alongar lá embaixo. Vou ficar só aqui embaixo, ó, de um lado para o meio e para o outro. Do meio, para um lado, do meio e para o outro. São todos os alongamentos de cadeia posterior. Fazem super bem, aí, são excelentes esses alongamentos e vão soltar toda a tua musculatura posterior da coxa. Saindo dessa musculatura posterior da coxa, o iliopsoas que eu já fiz, o que eu vou fazer? Vamos fazer um pouquinho de soltura de glúteo. O glúteo, ó, você tem que trazer a perna de lado, alongou, eu gosto de, nesse momento, posicionar meus ombros para trás, deixar o peito aberto, voltar, ó, fazer a mesma coisa do outro lado. E aí você vai fazendo esse ciclo, fazendo, pelo menos, aí umas 10 repetições para cada lado. Esse alongamento é bem legal, mas o quadril é uma região que, muitas vezes, para muitas pessoas, é muito presa. Então, a gente tem que fazer algumas outras variações. Essa variação é muito legal. Eles chamam de Z, tá? Imagina que você está assim, ó. Você vai fazer uma rotação externa e uma rotação interna de quadril. E tenta deixar a coluna reta. Se você conseguir, você até dá uma forçadinha no tronco, para o lado aqui que você veio para a esquerda, traz para o lado oposto uma forçadinha, ó. Vem para o outro lado. E dá uma forçada. Nessa mesma posição, ó, olha o que dá para a gente fazer, gente. Eu saio daqui, ó, fiz o Z. Eu vou pegar um pouquinho do gramado, mas não tem importância, você não vai me machucar. Saio do Z, ó, levanto e libero ainda o meu iliopsoas. Então, vocês veem que eu estou conectando vários movimentos, mas eu ainda estou trabalhando toda a musculatura de perna. A musculatura de posterior, iliopsoas, quadril, interno da coxa, todo mundo está alongando, ó. Sentei, fiz o Z de novo e aí fui para o outro lado, ó. Vim para frente. Nessa posição ainda poderia ir mais, ó. Ir lá para frente de novo. Voltar. Você tem muitas variações. Dá para ser mais criativo ainda, mas eu vou passar mais o básico para vocês. Tem uma sequência que eu gosto muito, que é isso aqui, ó. Imagina que você fica paradinho nessa posição Z e aí você vai fazer o seguinte movimento. Tentando não colocar a mão no chão, não é muito fácil, mas se der, a gente não coloca a mão no chão e vai fazer a seguinte movimentação, ó. Tira a perna e traz a perna aqui, ó. Aí você puxa um pouquinho e ajusta. Tira a perna e volta para a posição. Trabalhando a mobilidade de quadril. Ó, tirei, trouxe a perna, tirei, voltei. Esse alongamento é bem legal também. E aí a gente tem outras variações. Vamos vir para cá, ó. E aí trabalho a famosa borboletinha, que nada mais é do que um trabalho de mobilidade também. A gente soltando esse interno da coxa, ó. Você vem soltando o interno, você pode fazer o movimento, ó, para um lado, para o outro, todas as variações. Tem outro movimento também, que eles chamam lá fora em frog position, que é isso aqui, ó. Apoia os dois joelhos no colchonete, mão no chão, ou o cotovelo no chão, e leva o quadril para trás e volta, ó. E aí você vai soltando. E aí você vai trabalhando em transições. Além de trabalhar toda a musculatura inferior, você vai começando a trabalhar a musculatura da coluna. Fazendo, por exemplo, o movimento do gato. Esse é o movimento aqui, ó, da torácica. Nessa mesma posição, ó, você já começa a conectar movimentos de perna com movimentos de membros superiores. Desço aqui, continuo alongando a virilha e abro o meu peito. Aí faço a mesma coisa do outro lado. É outra variação legal. Nessa mesma variação, ó, eu posso vim buscar aqui, forço a minha coluna para o lado primeiro mais fácil, e depois eu vou para o lado oposto. Ó, é parecido, mas é diferente. Vim para cá e volto lá em cima. Aí estou nessa posição, ó, e trabalho essa mobilidade torácica também. Alongo cadeia posterior. Passo para um lado. Passo para o outro. Até estalou. Aí estou aqui, ó, mão na cabeça. Faço o movimento de torácica. Faço para um lado, depois faço para o outro. Eu posso fazer isso com essa rotação interna de ombro, ó. E aí faço o mesmo movimento. São todas variações que podem ser mais específicas para algum esporte. Esportes que você tem essa presença desse movimento aqui mais difícil. Você tem rotações difícil, mas o movimento que acontece, o nosso corpo é feito para fazer isso. Aí a gente vem, ó, deita de lado e trabalha mais variações de membros superiores, ó. Imagina o meu joelho bem pertinho do chão. Eu vou e abro até onde eu consegui e volto, ó. Vou e abro até onde eu consegui e volto. E aí depois eu trabalho o movimento mais completo. Vou e volto. Trabalhinho de mobilidade, galera. Ó, vem e volta. Mobilidade aí de ombros, torácica e coluna. Galera, dá pouca importância. Mas o pessoal do CrossFit sabe bem o que eu estou falando, ó. Mobilidade de punho. Importantíssima. Você trabalhar exatamente essa musculatura para você fazer um bom front squat. Isso é importantíssimo também. Você vai trabalhando aqui, ó. Exercícios com movimento. Aí você põe a mão, ó. E pode fazer um movimento de rotação. Tem uma brincadeira que você vai abrindo a sua mão, ó. Vai aumentando o ângulo e vai aumentando um pouquinho essa mobilidade de punho. Exercícios de pescoço, que você vai fazendo. Movimento, gente. Movimento. Eu sempre falo isso. Primeira coisa para você não se machucar é deixar o movimento do seu corpo pleno. Movimento livre. Que você consiga fazer os movimentos que são primordiais para o seu corpo humano de uma forma plena, de uma forma que você não se machuque. Se estiver sentindo dor, toma cuidado. Fica ligado para saber se você tem capacidade aí. Se você tem alguma recomendação médica que te impossibilite de fazer isso. Mas se você não tiver isso, procura se movimentar. Que eu tenho certeza que você vai melhorar a sua sessão de treinamento. Espero que vocês tenham gostado desse guiazinho de mobilidade. São algumas dicas. Eu passei por alguns exercícios. Se vocês quiserem algumas coisas mais específicas, manda mensagem para mim. Vocês viram que o universo é enorme de exercícios. Eu fiz alguns, mas daria para conectar outros além desses que eu já fiz. Vai aparecer muita coisa para vocês ainda. Tamo junto sempre, galera. Bora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.